E o programa de desenvolvimento de submarinos terá novos e importantes avanços até o final de 2020. Para dezembro está prevista a cerimônia de integração das sessões do submarino tonelheiro e o lançamento ao mar do submarino Humaitá. 4 gigantes de aço estão sendo construídos no Complexo Naval de Itaguaí, sede guardiã do maior ativo da defesa nacional. Entre eles, o primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear, o Álvaro Alberto, que está em fase de desenvolvimento e no caminho certo com excelentes parcerias entre a Marinha do Brasil, a Itaguaí Construções Navais, a Amazú e tantas outras instituições envolvidas com o bem-estar do nosso país.